Música Pessoal, essa aqui é a entrada do hostel, certo? Aí, essa aqui é a recepção, onde você entra, pega todos os seus... É, de dar os seus dados, né? Pega a chave do seu quarto e pega os vouchers também. E aqui tem uma parte de estacionamento para motos. Vamos continuando. Essa é uma área que o pessoal que fuma fica. Esse é o estacionamento. Aqui tem algumas das informações, tá vendo? Bem bacana, bem organizadinho. Vamos continuando. Estamos em estacionamento. E aqui já começam os quartos. Vendo, ó. Um, dois, três. Tem outros números em cima. E vamos seguir. Aqui existem dois caminhos. Esse pra cá, vocês vão ver, que dá uma lateral. Essa parede aí tá assinada, com todos os nomes das pessoas que vieram aqui. Aqui também. E aqui é a entrada que dá pra... A piscina, a lavandaria e aqui a área comunitária. Vamos lá ver. Música Aqui nós temos a área comunitária, né? Tem salão, tem jogos. No teto, tem todas as bandeiras dos países. As bandeiras de... Eu acho que não sei se são todos, mas já deve ter... Agora você vir no café da manhã, que é incluso. Digam oi. Oi. Olha aqui. Diga-se nos seus sertanejos mais tops e lindos que vocês vão ver aqui nessa... Mas por toda a vida de vocês. Ih! E aí aqui, deixa eu subir no café da manhã, que é das sete até as nove. Ali é churrasqueiro, ó. Tem lixo. Muito organizado. Aqui tá as regras. Tem o wi-fi aqui, toda essa área. Tudo bom? Tá, aqui é a outra entrada que eu tenho falado. E aqui, quando você sai, é a agência. E você vai sair, deixa eu chava aqui, do quarto. E aqui é a cozinha comunitária. Se tanto pode usar pra fazer seus lanches. Aqui tem o freezer. E esse armário aqui tem todos os utensílios pras pessoas que vão cozinhar. Tem talega, faca, xícara, copo. E você também pode pedir sua comida que tem cardápio. Pessoal, é super gente fina. Assina embaixo, viu, Neto? Bem organizadinho, delícia. Olha ali. Tô vendo que é tudo limpinho, pessoal. Respeita as paixões e as regras. Vamos lá. O cara tá fazendo a engenderação da piscina. Vamos ver se eu faço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Aqui é o nosso quarto Todo o dedo Doze Entrando no quarto A direita Tem o banheiro Ele é muito organizadinho Tá susto porque a gente já tá indo embora Música 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 Música